Bem, vamos resolver essa questão da FUVEST, São Paulo, que pode ser resolvida através da equação da progressão aritmética, né? O AN vai ser o A1N-1 vezes R. Ele quer saber quantos múltiplos, quer saber o valor do N, que há entre 100 e 1000, que seja múltiplo 9. Então, você precisa do A1, você precisa do AN, que é o último termo, a razão vai ser o 9, né? Múltiplo 9 e o N, que é a pergunta, né? Que é o X da questão. Então, o A1 vai ser o primeiro número, depois de 100, que vai ser divisível por 9, vai ser múltiplo de 9. E, no caso aqui, é o 108. Você vai dividindo cada um dos números após 100, vai encontrar aquele que é múltiplo de 9. No caso aí, vai ser o 108. O 108 vai ser o primeiro termo, que é múltiplo de 9 após 100. E o último número nessa progressão, nesse intervalo aqui, vai ser o 999. Já que o 1000 não é múltiplo de 9, mais 999 é. Então, 999 é o último termo dessa progressão aritmética. Então, com esses dois valores mais a razão, a gente consegue encontrar qual é a quantidade de múltiplos, que é o N. Você vai substituir o AN por 999. O A1 vai ser o 108, mais o N que a gente quer encontrar e o R que vai ser o 9. Então, aqui você já armou toda a conta, substitui os valores e agora fazer toda a arrumação aqui para encontrar o valor de N. Você pode passar esse 108 para o próximo, para o mesmo lado do 999. E aqui você vai fazer 9 vezes N e 9 vezes 1. Vai ficar 9N menos 9. Essa subtração aqui vai dar 891. É esse menos esse valor aqui. E aqui você repete 9N menos 9. Você vai ter que passar esse valor aqui, né? Menos 9 para o mesmo lado do 891. Então, vai ficar 891 mais 9. E isso aqui é igual a 9N. E aqui a gente vai chegar no valor, né? 9N é igual a... 891 mais 9 vai ser justamente 900. Então, 9N é igual a 900. Logo, N será 900 dividido por 9. E 900 dividido por 9, a gente sabe que é 100. Então, o número de múltiplos de 9 que existe nesse intervalo aqui entre 100 e 1000 é 100. Existem 100 números que são múltiplos de 9 nesse intervalo daqui. A questão aqui daria um pouquinho de trabalho para você encontrar essa resposta. Poderia ser feita de outra forma, né? Você vai observando cada número. Uma outra forma daria mais trabalho. Mas eu acredito que essa aqui seria a forma mais... Com 100% de certeza de você chegar no resultado. Talvez não seja a mais simples, mas é aquela que você pode chegar no resultado com certeza. Essa foi a dica e a gente volta numa próxima e até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto